Hoje é então, graças a Deus, sábado dia 27, a gente conseguiu aí realizar, mas por conta do coletivo em rua, com muito sacrifício, quero agradecer o pessoal do Rio de Janeiro, a galera lá do bairro Dunas, do coletivo Dunas Rap, que nos ajudou com a taxa de som e prestando, pra gente poder tá aqui, a Secretaria de Cultura aqui nos professores passa, daí a pouquinho vai tá rolando aí uma batalha de MC, 10 MCs batalhando aí por uma gravação e um instrumental, obrigado aí pessoal, continue acompanhando o país, valeu mestre Will, sucesso cada vez maior, valeu!